E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção, onde eu vou estar fazendo uma peça, na verdade, um conjunto. É um biquíni com essas cores. Esse biquíni vai estar disponível passo a passo no nosso cantinho ponto do crochê. Então, ó, eu vou estar fazendo com fio Clea, usando a parte de dentro e a parte de fora, que é pra ficar um pouco mais grossinha, pra não ficar tão fina. E eu vou estar utilizando essa agulha de número 2, ó. Então, já apresentando o material, agora eu vou lá fazer minha peça e volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá! Fiz aqui, ó, o meu modelo, o meu conjunto, e vou estar mostrando pra vocês. Vou estar mostrando primeiro aqui, ó, a parte da frente, qual é o modelo. Aqui é de encomenda, pessoal. Eu fiz de encomenda, e esse aqui é um extra G, ou GG, como queira chamar, plusais. Deixa eu ver o lado direito, pra mim tá mostrando direitinho pra vocês. É esse aí, né? Plusais, ó, ele ficou bem grande. Eu não coloquei o forro, deixei a critério da cliente se ela vai querer ou não com o forro. É, se ela quiser, ela que coloque, então. Porque ela não me falou nada, então, eu vou deixar assim mesmo, sem o forro. Mas olha só qual é o modelo. Esse modelo aqui, ele é muito fácil, é muito conhecido também, muito simples, e ele ficou bem legal. É... Deixa eu falar também sobre a questão desse bico aqui. Aqui, o diferencial do biquíni é exatamente isso, é esse bico aqui, ó. É um bico diferente, ficou muito bonito também, ó, bem elegante, e eu gostei bastante. Aí, eu coloquei esse bico aqui na parte da frente, ó, na parte do seio. Deixa eu ver, ó, eu acho que eu tô mostrando pra vocês do lado esquerdo. Não, é do lado direito. E aqui, ó, na parte daqui do colo, e também na parte de baixo, pra ele ficar um biquíni bem sustentável. E aí, ó, aqui, ó, ele é feito da seguinte forma. Primeiro, você vai começar com um quadrado, que você vai fazer aqui, eu fiz aqui, ó, dessa quantidade de correntinhas, como eu falei, aqui são... Eu fiz o GG com 25 correntinhas. Aí, eu falo sempre que o M vai ser 20 e o P vai ser 15. Aí, depois, na hora que você for fazer essa parte aqui, ó, se você for fazer os outros tamanhos, você vai diminuir as carreiras, porque aqui eu coloquei uma quantidade de, ó, deixa eu falar pra vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez, dez carreiras ida e volta. Então, eu acho assim, que se você vai fazer um tamanho menor, você vai diminuir aqui nas carreiras. Esse aqui é o modelo que você vai fazendo de acordo com o corpo, você vai medindo e vai fazendo. Outra coisa que também nos tamanhos diferentes, a gente diminui aqui, ó. Aqui eu coloquei a diferença entre uma e outra, quatro carreiras de quatro pontos altos. E aí, como é que eu faço aqui? Aqui, nos outros, provavelmente vai precisar apenas uma, ó, pra ficar assim bem juntinho. Porque aqui, como eu falei, eu fiz de acordo com o corpo da pessoa. Eu fui fazendo, medindo, vendo onde precisava ter mais, onde precisava diminuir. E aí, ficou dessa forma. E o bico é simples, o bico, ó, é dessa forma. Essa parte aqui eu fiz só de pontos baixos, ó. Decorei as alças dessa forma, ela queria dessa forma, uma alça mais larga, não tão fininha. E aí, eu fiz pra amarrar. Tanto no pescoço, ó, você amarra aqui no pescoço. Deixa eu amarrar aqui. Não tenho aqueles bustos, né, pra gente fazer a... Colocar no busto pra gente tirar uma foto legal. Então, vai desse jeito mesmo. Quanto aqui, ó. Aqui também a gente vai amarrar. Então, fica dessa forma, ó, o nosso biquíni. Aí, ó, dessa forma. Então, é essa parte de cima. A parte de baixo, deixa eu mostrar agora pra vocês. A parte de baixo ficou dessa forma, ó. Ela queria uma calcinha mais larga. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Não é tão fininha, né? Então, ó, pra vocês verem aqui, eu fiz também dessa quantidade, porque eu fiz pelo corpo da pessoa. Então, aqui, ó, essa parte eu fiz seis carreiras fora o bico. Esse biquinho aqui na lateral ficou muito legal, porque ele deu uma arrematada aqui, ó. Que ele ficava bem cavado aqui. Então, eu fiz dessa forma, colocando esse bico e ele deu um acabamento aqui. E aqui também, ó, eu fiz, coloquei esse cadarço pra dar um acabamento, um arremate no corpo da pessoa. Quando a pessoa precisa apertar mais. Aí, eu falei pra ela a seguinte. Aqui, tu vai vestir, ou coloca um forro com um elástico, ou a pessoa vai vestir por cima de alguma coisa, né? Porque eu acho que o crochê, ele não é, principalmente na parte de baixo, 100% seguro, que ele não vai mostrar alguma coisa. Eu fiz com o fio duplo, sim. Com o fio duplo, ele fica mais grosso, né? Porque assim, se você faz com o fio mais fino, ele fica bem ralinho. O fio duplo, ó, ele não mostra tanto. Só que assim, não é confiável. Ela quis uma cor, eu gostei bastante dessa cor. Uma cor que combina bastante. Até porque estamos aí em período de Copa, né? E esse verde, esse amarelo aqui, não é o amarelo do Brasil. Mas é verde e amarelo, não deixa de ser um amarelo. Então, é também uma homenagem ao Brasil. Eu vou tá colocando direitinho aqui, e vou tentar pegar, mostrar direitinho pra vocês como ficou. Até porque é interessante vocês verem a visão que ele ficou. Deixa eu montar aqui, e eu já volto. Pronto, ó, montei aqui pra mostrar pra vocês, numa visão mais ampla. Olha que lindo que ficou essa combinação, ó. Eu gostei bastante, e espero também que vocês tenham gostado. A calcinha ficou perfeita, e a parte do biquíni de cima também, ó. Se você olhar assim, esse biquinho de acabamento deu um charme todo especial pra essa peça, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho até onde vai o bico, ó. O bico vai até na parte que é da parte da frente. E aqui, ó. Olha só que lindo. Olha que bacana que ficou a calcinha também, com esse cadarço, ó. O cadarço eu vou tá ajeitando aqui, ó, pra ficar mais perto. Tá organizando. E é isso. Eu não sou muito de fazer, como diz moda praia, mas... Se a gente tem encomenda, a gente faz. E é isso, ó. Ficou linda. Lembrando que eu fiz com a linha Clea, não é uma linha bem apropriada pra fazer biquíni, mas ficou com duas peças, ó. Ficou bacana, bem, bem, bem assim, bem, como é que diz? Bem fechado. Essa parte aqui, ó, bem fechada, e essa aqui já é uma parte mais aberta. Porém, que não vai mostrar nada. O biquíni, a parte de cima, ele ficou bem fechado, ó. É um modelo todo fechado. Esse biquinho aqui é só mesmo um complemento. Então, não tem muita... Muita, assim, o que mostrar, né? A gente sabe que... É uma moda praia. E aí, ó, essas cores são cores fortes. São cores que combinam bastante. Tanto aqui, um amarelo, que ele é um amarelo ouro, mas tá mostrando pra vocês meio que alaranjado ou cenoura, ó. Mas ele é mais claro um pouco do que o que tá mostrando no vídeo. E também o verde. Esse é um verde militar, ou um verde... E também é parecido com um musgo, porque, na verdade, a gente não sabe a cor exata, porque na descrição da cor, ele só tem a numeração. Então, é mais ou menos a cor a gente que deduz. Mas eu deduzo que essa aqui tá mais para um verde militar na cor do crochê. Porque eu falo que no fio de polipropileno, quando eu comprava dessa cor, é o verde militar. Tem o musgo, tem o pistache também. São vários verdes que são semelhantes a esse aqui. E aí, eu acredito que esse seja o verde musgo. Verde pistache, verde militar. Verde militar, eu acredito. Tá mostrando, na verdade, mais escuro do que o que realmente é aqui. Aqui ele é um pouquinho mais claro. E o que tá mostrando pra vocês já é um verde musgo. Então, ficou combinando bastante essas duas cores. Sem contar, né, que é uma cor que está aí na moda, por questão da Copa do Mundo. Então, é o amarelo com o verde. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.